O Fórum de Voto Poranga não estará aberto ao público até o final do mês. Apenas as audiências já marcadas acontecerão normalmente. Tudo isso se deve à implantação de um sistema para informatizar os processos. O sistema chamado de PUMA, Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento, irá padronizar o serviço interno e facilitará as atividades desenvolvidas pelos funcionários do Fórum. Segundo José Manuel, o sistema será implantado em toda a região de Voto Poranga. É um procedimento que está sendo utilizado não só em Voto Poranga, mas em todas as cidades que vão desde Voto Poranga até Santa Fé do Sul, como por exemplo Fernandópolis, Pereira Barreto, Inhandeara, Cardoso. Todas essas cidades que compõem esta região estão passando por este procedimento. Ele é chamado de PUMA, Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento. Ele faz parte do planejamento estratégico do tribunal, que busca a implantação de um sistema único de informatização. Até o dia 29 de novembro, o atendimento ao público e os prazos processuais na comarca estão suspensos. Somente as audiências agendadas anteriormente serão realizadas. De acordo com o juiz, nesse período os funcionários estarão recebendo um treinamento sobre o sistema e os procedimentos voltarão ao normal a partir do dia 2 de dezembro. Os advogados, ainda ocorre o atendimento do advogado normal, o que foi suspenso o atendimento ao público e os prazos também foram suspensos. Agora, casos urgentes, cautelares, liminares, pedidos de tutela antecipada, esses continuarão sendo apreciados normalmente. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...